Pensa Brasil com José Roberto Mendonça de Barros José Roberto Mendonça de Barros, sempre olhando o que há de mais importante e obviamente hoje a coisa mais importante do dia e do momento, eleição americana qual é a tua observação para a gente prestar atenção, professor? Boa tarde Boa tarde Eduardo, olha, antes de tudo eu estou nervoso e aflito com o resultado porque é de fato uma eleição Pode dar spoiler, professor Pode dar spoiler nesse caso, não tem problema nenhum, não é sério o senhor pode contar para a gente qual é o resultado que a gente vai gostar de saber Gostaria mesmo de saber O que nós sabemos é que as pesquisas, na média, dão uma vantagem considerável para o Biden mas em vários estados-chave a distância é relativamente menor e essas coisas, isso aí vira um pouco como o programa do antigo Chacrinha só acaba quando termina, não tem muito jeito não a gente fica aflito, mas é isso, mas é muito importante E é muito importante para os Estados Unidos que é um país que se radicalizou bastante e cujas arranhões na regra democrática são fonte de preocupação para todos inclusive para mim, eu morei lá duas vezes e realmente gosto demais do país e olho com preocupação para o rumo dessas coisas com o padrão de governança que o presidente Trump instalou que é um horror em qualquer critério aí o problema é o que vai, não só para os Estados Unidos mas como vai influenciar o mundo e vai mesmo se o Trump acabar, apesar de todas as pesquisas mais uma vez ganhando, não vai mudar nada, vai ficar pior e eu acho que é pior para os Estados Unidos, pior para o mundo e para nós, seria bom só o presidente da república que vai achar realmente muito bom porque o resto eu acho ruim entretanto, se der o que está sendo colocado, uma vitória do Biden eu acho que existirão mudanças importantes também nos Estados Unidos para o mundo e para nós e duas são que chamam a atenção, né Eduardo? a primeira é a volta do plano internacional do multilateralismo e eu diria também da civilidade, né, boas maneiras, educação que é uma coisa que teve um franco déficit nesses últimos anos e isso é muito bom para o mundo seja nas relações comerciais, resgatando a OMC seja em outras áreas e uma delas importante é o meio ambiente o Biden já avisou que volta ao acordo de Paris e o meio ambiente vai tomar de novo uma importância que ele merece essas duas mudanças realmente batem direto no Brasil tanto no Ministério do Meio Ambiente que tem uma política totalmente insustentável quanto no Ministério das Trações Exteriores cujo chanceler disse outro dia a pérola da década se nós nos transformamos em páreo é que sejamos páreas que é algo que eu nunca imaginei que fosse escutar de alguém com um cargo de responsabilidade mas vai ter que mudar mesmo inclusive essa adoração permanente que se tem pelo presidente Trump que só nos maltrata na verdade com isso a comercial, nós não ganhamos uma ao contrário, só tivemos dificuldades então, acho que é isso e é por isso que eu estou nervoso espero muito que o mundo esteja melhor amanhã vamos acompanhar Pensa Brasil com Zé Roberto Mendonça de Barros abraço, obrigado grande abraço, boa semana tchau para todos tchau, tchau